E aí E aí E aí E aí E aí E aí Brotamos, brotamos, né Temos aqui, Olanga A doutora e o doutor A senhora, papai Não quero meu filho por aí Entendeu? A toa Voltou pra garra do pai O pai é pai adotivo, viu Mas hoje tem a banda O caranguejo já tá aqui Meus amores, ó, como tá lindo A mãe da Deolana que fez, ó, que é o da bichão Eu tô filmando um pouquinho porque o povo tá chegando Ainda, tamo organizando, mas se prepara que hoje já tem Festa, já tem brincadeira na piscina A noite de vocês é minha Ó, já foi pra panela E você tá indignado com o que a sua mãe, macho? Descobri lá em Cagão, na cidade que eu moro, né Chegou até meus ouvintes, a mãe tava pedindo sexta básica ao povo Pra ela? Pra ela, mãe de Cagão, você cai na vida do negócio aí, você pedindo sexta básica Aí você com a mãe de Cagão, você tá ganhando, mas deixando de ser pata-como É mesmo que não é? É, até aí tudo bem Até da sexta básica tudo bem Chegou outra informação que ela tava pedindo um porco no sítio pra fazer o arito É, mas deixa a bichinha fazer as rifas dela também É a publicidade dela. A mamãe não tá pegando dergalinha semana que vem? Não, a mãe de Carlinhos chegou um cara aqui dando macaxeira, dando tudo, ela... É, parece que você tá passando fome, não é? Minha mãe botox gritando. Ela botou botox uma vez, Carlinhos, a sobrancelha dela veio bater aqui. Eu falava com ela batendo, assim, ó. Mulher colocou demais. Eu achei era um tesão, não vou mentir. Ela tá legalzinha agora. Ela é chutinha, ela viu, mãe? É o quê? É chutinha. Cuidado, cuidado, viu? Ela tem um novinho, novinho dela, ela tem triplo... É desinxuto, não é, mas... Tô brincando, hein? Vai tomar... Eu vou dar uma olhada já. Ei, vai tomar uma comigo mais tarde. Eu acho que já tô tomando, tu olha. Também. Pare de jogar o cabelo pra trás, que eu sei que a senhora tá sensualizando quando fica assim, ó. Ela fica só assim, ó. Eu digo, o que a senhora tem já na orelha? Ai, não tenho nada. Deixa ela, vamos tomar uma mais tarde, relaxa. Mas seu nome? Solange, Sol. Sol. Oi, Sol. Oi, Lu. É seu padrasto, minha filha. Meu, me dá a pena. Tá repreendido, seu. Vou dar amor e carinho, viu, amor? Eita, saia. Danilo. Não beba, não, perto dele, viu? Viu, tá bom. Pegar a porra. Ei, fale de Danilo aí, rapaz. Eu sei o que tu faço. Eu quero. Ela gosta de amor e carinho, viu? Deixe comigo. Ela gosta de amor e carinho, ela gosta de ouro. Pix sexual, Pix sexual. Não, Pix não, ela gosta de ouro mesmo, ouro sexual. Vou ter que ir, eu sou uma mina, um comendador agora. Quem gosta de ouro é ela, viu? 21. E aí, não pode ver uma mãe, viu? Nem mamãe escapou da última vez, ficou sem chapa e tudo. Amigo, pelo amor de Deus, creme. O que homem fez? Aí o Tom Júlio. Aí o Tom Júlio. Ele pegou a gente na sala VIP lá e ele disse, velhinha, cada gata, ele pôs cada beijo com a mulher. Quase mulher? Olhou pra mim assim, fez. Mostrou o dente. Mostrou o dente. Vamos supor, vamos supor que você é a gata, né, vem cá. É que a gente tava aqui na... Tem que beijar pra poder fazer a ensinação? Não, pessoal. A gente tava aqui terminando de beijar a pessoa assim, olha. Ele perguntou o que foi, amor, filho. Não, eu tava conversando comigo mesmo. Ele disse, daria, amanhã era nos stories, eu não sei se ele é pendeção. Ai, meu Deus. Gente. Rapaz, o cremosinho é péssimo em tudo. Ele perdeu aqui pra Simone e perdeu todos os frutos de sabão. Péssimo em tudo não, tem outros atributos, né? Você tem que conhecer. Essa guerra é antiga. Essa guerra é antiga. Essa... Essa guerra é antiga. Eu já disse a Gabi que a gente tem que mudar de casa, cara. Essa casa aqui tá uma desumada comigo. Não, meu filho, você quer. Ei. Amanhã a gente vem. Passa, que eu tô aqui a rodeada, tem que atenção, viu? Não, meu filho, não, meu filho, não, meu filho, não, meu filho. Você vai ter meu almoço. Você vai ter meu almoço. Ai, meu filho. Carlinho. Ai. Não saudade de mim, Dalissa? Muita, meu amor. Ah, Dalissa, vamos fazer aquele amor de hoje? Vamos, ou mais tarde, a hora que você quiser. Agora é tudo. Mais tarde. Eu vou ser o cobertor. Não, não dá pra me ser seu cobertor, não. Não dá pra me ser seu cobertor, não. É mais fácil você ser meu atleta, não. Não, meu filho, aqui já tem todo seu travesseiro. Tem todo seu colchãozinho e sua almofadazinha. Tá tudo pronto já, 100%. Tá, meu filho, você queimou. Eu fico feliz aí. Eu ia mamar toda, não ia deixar um pinguinho de leite nessa mamadeira. Eu quero. Peguei uma legenda no oito, tá vermelho, que isso vai melhorar. Eita, não aconchegou. Que delícia, minha amiga. É um empresário, né? Eu fico fraco. Eu cazava. Oi, amor. Oi, meu amor. Eita, não tá viva. É, tu tá viva. Eu fico malinha, não trabalha aqui embaixo, né? Eu fico malinha. Tá solteiro, viu? Tá solteiro. Eu tô solteiro, tô solteiro, não é? Ah, preciso explicar pra vocês. Eles têm que pegar isso aqui, ó. Quem pegar mais, ganha. Só que as quedas são incríveis. Vamos começar? Começou. Soca aí. Ei. Ei. Toma, fio da feta. Isso, tem que pegar aqui. Isso. Aí a gente tem que puxar, toma. Ei. Eu adoro essas brincadeiras. Já foi. Vai. Vai. Ei. Ei. Pegou um. Simão pegou um. Cremozinho não pegou nenhum ainda. Toma, maraco. Levanta, Simão. Eu adoro essa brincadeira. Isso. Ainda não. Simão mais. Simão pegou dois. Cremozinho cego. Certo, vai. Certo, vai. Sei quem? Simão. Simão já tá aqui. Sim. Sim. Tá pau a pau. E pegar mais um pau. Falta só mais três. Galera, tá loucura. Vamos fora, Simão. Simão, eu fio de fofoqueira. Tem niado. Cadê? Cremozinho. Representa. Aê. Na feira. Na feira. Cegada. Simão também roubado. Ei. Parou. Parou. Simão ganhou. A gente também tá morta. Quatro a cego. Rapaz, o Cremozinho é péssimo em tudo. Ele perdeu aqui pra Simão e perdeu todos os frutos da banda. Péssimo em tudo não. Tem outros atributos, né? Você tem que conhecer. Eu quero pegar. Amor. Eu quero pegar. Amor. Essa guerra é antiga. Essa guerra é antiga. Quero ver. Quero ver. Essa guerra é antiga. Eu já disse a guerra. Porque a gente tem que mudar de casa, cara. Essa casa aqui tá uma de surra comigo. Não, meu filho. Você que é ruim. Ei. Amanhã a gente vem. Passa. Uma canta e outra dança, hein? Uma canta e outra dança. Ai, minha alca. Ai, minha alca. Ai. 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 Carlinho. Ai. Tem saudade de mim, Nathalie. Muito, meu amorzinho. Ai, Nathalie. Vamos fazer aquele amor de hoje? Vamos. Vamos mais tarde. A hora que você quiser. Agora é tudo. Mais tarde. O seu cobertor. Não, não dá pra me ser seu cobertor, não. Não dá pra me ser seu cobertor, não. É mais fácil você ser meu cobertor. Não, meu filho. Aqui já tem todo o seu travesseirinho. Tem todo o seu colchãozinho e sua almofadazinha. Tá tudo pronto já, sem porção. Não, meu filho. Você queimou. Eu fico com isso aí. Eu ia mamar toda. Não ia deixar um pinguinho de leite nessa mamadeira. Eu quero. Peguei uma lejeira no oito, a vermelha, isso vai melhorar. Eita, não aconchegou. Delícia. Ai, minha alca só, né? É uma impressora. Eu fico fraco. Eu casava. Oi, amor. Oi, meu amor. Eita, amiga. Você não sabe como a minha mão trabalha aqui embaixo. Esquete. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Tá livre. Vai dar a gente a semana todo dia. Vai ser pra cá. Podeu, podeu, podeu. Certa.